Olha só que maravilha, esse cacho de rosas amarelas trepadeiras. As rosas trepadeiras precisam de uma estrutura para se alastrar. A gente fez essa estrutura de metal aí, mas pode ser uma tela, um caramanchão, um pergolado. As rosas nascem facilmente por estaquia. Elas gostam de muito sol e precisam de uma terra orgânica semi-arenosa com adubação de esterco de curral ou de humus de minhoca. As roseiras são fáceis de serem cultivadas. Essas aí não devem ser plantadas em vaso, porque elas precisam de muito espaço para se alastrar. Mas a rosa comum, a mini rosa, pode ser plantada em vaso bem drenado. Uma dica muito legal para suas roseiras produzirem sempre muitas rosas é você fazer limpezas com a retirada das flores e folhas secas. Quanto mais você limpa a sua roseira, mais rosas ela produz. Vou mostrar para vocês, olha aí, que durante muito tempo ela ainda vai dar muitas flores. Olha os botõezinhos se formando aí em cima. Essa roseira aí deve ter três ou quatro anos. E sempre que você fizer a limpeza das flores e folhas secas, leve para longe do pé, para não atrair as pragas. As principais pragas que atacam as roseiras são a formiga carregadeira, os pulgões, as coxonilhas, os fungos e os ácaros. Para prevenir o ataque dessas pragas, nós damos uma dica, que é bem orgânica. Você pode usar óleo de neem junto com enxofre líquido 55%. Para prevenir, aplique de 15 em 15 dias, pulverizando nas flores e folhas, 2 ml de cada um, num litro d'água. Pulverize sempre à noitinha, para evitar que o sol pegue e cause danos. E faça sempre um testezinho antes, num raminho da roseira. Você também pode cuidar com as formigas, descobrindo onde está o ninho delas. Aqui na nossa página do Jardineiro Amador, você encontra a jardinagem amadora de forma fácil, rápida e simples. E a última dica para fazer as mudas, quando você for fazer a poda da roseira, que precisa ser feita nos meses de maio, junho, julho e agosto, Pegue uns ramos bem formados e faça mudas. Se quiser, use um enraizador. Bote num saquinho ou num copo com terra, deixe na sombra até brotar e em setembro transfira, transmude para o local definitivo. As rosas são muito lindas e fazem um encantamento maravilhoso na sua casa e jardim. Atraem pássaros, como beija-flor, borboletas e outros insetos. Se você gostou dessa rosa trepadeira amarela, deixe aí nos comentários e compartilhe com outras pessoas que você sabe que gostam de rosas e apreciam as roseiras. Valeu, pessoal!